Sim, pelo visto está fixe taguear o zack em tags, porque eu curto boete fazer tags e do tipo... não. Olá pessoal, bem, como já sabem fui tagueado duas tags já, foda-se, odeio esta série, mas enfim. E esta tag trata-se sobre os vícios da internet e... Ah não, pensava que ia rotar, ao final não. Sim, agora arrotei. Ok, já chega. Bem, bora lá com as perguntas. Quantas horas passas na internet? Eu como tenho internet no telemóvel, eu também tenho internet em casa, passo o dia inteiro na internet, porque tipo... Eu não sou viciado, mas eu tenho de estar atualizando as minhas cenas sempre, mas... enfim. Qual foi o teu primeiro vício na internet? Eu não sei se vocês sabem o que é o rabo, mas tipo, eu antes estava bué viciado nisso. Quando eu tinha lá uns 11 ou 12 anos, eu andava bué viciado na rabo e curtia bué naquilo. E era bué fishy. Yeah. Quais são os teus websites favoritos? Eu só tenho um website favorito que é o Flickr, porque eu antes curtia bué de tirar fotografias. É um site bué e fiche pra vocês publicarem as vossas fotografias profissionais ou não profissionais, ou whatever. E pro mundo inteiro ver essas fotografias, é bué e fiche esse site. Alguma vez fizeste amigo na internet? Que pergunta mais estúpida? Tipo, óbvio. Tipo, yeah. Tipo, sim. Twitter ou Instagram? Isso é uma pergunta bué difícil, porque eu gosto dos dois. Mas eu passo mais tempo no Twitter, porque no Twitter eu posso meter lá as minhas fichas e as pessoas podem fazer RT e essas merdas todas. E o Instagram não. No Instagram tu só publicas as fotos e já está. Quantos seguidores tens no Twitter e no Instagram? No Twitter eu tenho 2.083 seguidores e no Instagram eu tenho 2.220. Acho eu... Yeah. Alguma cena assim. Quantos tweets tens? Tenho 11.300 e alguma coisa tweets, porque essa cena quando passas mais dos 10 mil lá começa a aparecer lá a ceninha só 11.3, 11.4 e não aparece mais, mas enfim. Quantos posts tens no Instagram? No Instagram? Hahahaha. Quantos posts tens no Instagram? Tenho 128 fotografias postadas no meu Instagram. Quais são as tuas contas preferidas no Instagram e no Twitter? Obviamente que são as contas da Demi Lovato, porque eu sou tipo bué... Maníaco pela Demi Lovato, já. A quantos canais está subscrito no YouTube? Estou subscrito a 137 canais no meu YouTube. Quais são os teus YouTubers favoritos? Bem, os meus YouTubers favoritos não são portugueses. Tá a minha vizinha olhando pra mim, filha da puta no meu olho. Os meus YouTubers favoritos são a Miranda Sings e o Tyler Oakley. É Tyler Oakley. Eu não sei dizer esse nome. Por que é que ela já está olhando pra mim? E os meus YouTubers favoritos portugueses são a Gali, obviamente. E também o Scream for Andrew. Apesar de que ele não faz mais vídeos, eu quero bué que ele volte a fazer vídeos. E também há podinhas de jeito, porque ela é muito fofinha e gosto muito dela. E como é que ela fala nos vídeos, porque ela é muito cute. E, yeah. Quanto tempo consegues passar sem internet? Consigo passar o tempo que eu quiser, porque eu não estou viciado na internet. Não, não me faço falta nenhuma. Podem me tirar o telemóvel, a internet. Se me tiram a internet, vocês ficam sem vídeos. Por isso... Yeah, meu. Caralho, cor velha. Eu vou gravar a velhota pra vocês verem. Toma vir a velhota ali. Ela tá a olhar pra mim. Caralho, vai-te embora. Mas bem pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Mita um like se gostaram. E eu vou taguear outra pessoa. E quem é que eu vou taguear nesta cena? Ok, já sei. Eu vou taguear o Kion. Porque... Ya, porque... Por que ya? Porque eu posso. Mas... E porque é uma protesto aí, cara. Mas enfim. Os meus links estão todos na caixa de descrição. Twitter e Instagram. Sigam-me lá também. E vemos na próxima semana. Muitos beijinhos e... Bye! Space Kids Invasion. E vemos novos. E aí 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 Tchau, tchau.